Direto da redação Crianças e adolescentes negros são 83% de mortes violentas, é o que diz o levantamento, que diz uma estatística. Você vai conferir detalhes agora na reportagem de Priscila Terezo. Mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil nos últimos três anos. Nesse mesmo período, 165 mil meninas e meninos, até 19 anos, entraram para as estatísticas de vítimas de abusos sexuais. É o que revela a segunda edição do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado nesta terça-feira pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ana Carolina Fonseca, oficial de proteção contra a violência do Unicef, afirma que houve aumento de um percentual de mortes na faixa de 0 a 9 anos, causadas por intervenções policiais, e os negros seguem como as maiores vítimas. A diferença racial, no caso da violência letal, já está presente desde a primeira infância. Então, 64% das vítimas de até 4 anos são negras. E isso vai crescendo, e a gente chega na faixa etária de 15 a 19 anos, com 83% das vítimas negras. Então, no total, das mais de 15 mil mortes nesses três anos, 82,9% eram de negros e negras. Para a representante do Unicef, o desafio é enfrentar o racismo. Um ponto importante disso é o racismo. A gente está falando de uma população que não é protegida, como a população branca. A gente está falando de uma população que existe uma ideia de que essa vida vale menos do que outras. Então, o desafio que se coloca para a gente é realmente de enfrentar o racismo, o racismo que está presente também na ação das forças policiais, também na forma como os serviços se estruturam para responder a essas mortes, tanto do ponto de vista da prevenção, quanto mesmo da apuração, da forma como a gente, o investimento que se faz para evitar e responsabilizar por essas mortes. O relatório também aponta aumento no número de vítimas de violência sexual entre meninos e meninas até nove anos de idade. Foram quase 23 mil casos. Para Ana Carolina Fonseca, além da educação sexual para as crianças, é necessário capacitar profissionais para identificar esse tipo de violência. Quando a gente fala da criança pequena, é muito importante que todos os serviços por onde essa criança passa estejam muito atentos a sinais. A educação infantil, serviços de saúde, serviços de assistência social, porque muitas vezes vão ser essas pessoas adultas de fora da família, porque a gente sabe que a violência sexual acontece sobretudo no ambiente familiar, que vão poder gerar esse alerta e garantir que essa criança seja vista e cuidada. E à medida que a criança vai crescendo, com o passar dos anos, a gente tem que cada vez mais falar de educação, sobre educação sexual, educação sobre o próprio corpo, sobre direitos, sobre proteção, para que essa criança e esse adolescente saibam identificar quando estão sendo vítimas de uma violência e saibam que podem contar com a ajuda e onde buscar essa ajuda. A segunda edição do Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil foi construída a partir de dados coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para chegar ao panorama nacional, são produzidos pedidos específicos a cada Secretaria de Segurança Pública ou Defesa Social das 27 unidades da Federação, com a base de dados de mortes violentas intencionais e estupros, inclusive de vulneráveis. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. A Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.